Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Alô, meu Brasil! Alô, mundo! Este é o momento da tecnologia. Você vai conhecer hoje a PUR, uma empresa que tem o Animal, que é um robô que faz todo um trabalho tecnológico. É o futuro das grandes empresas. Uma empresa que tem mais de 30 anos, com excelência no mercado brasileiro e internacional. A partir de agora, você terá algo diferenciado, meu caro e nobre Fabiano Caseca. Boa tarde, Maraca. Olha aqui, nós estamos, como você disse, na PUR. É tecnologia... Olha, nós tivemos em outras empresas que já vimos. Esse aqui é diferente, eu gostei desse aqui, Maraca. Você viu como que ele é magrinho e ele anda como um ser humano. Olha, é maravilhoso. Aqui é uma indústria de alta tecnologia, Maraca. A PUR é uma empresa de capital exclusivamente nacional, há mais de 30 anos de experiência, e que atende às mais formas e diversos segmentos de produtos. Eu estou com o Gladston Ferreira aqui, que é o gerente de produção. Ele vai contar um pouquinho de uma história, mas antes a gente vai contextualizar. O Saul Agustin, que depois passou com o nome de... Gustavo. Gustavo, austríaco, veio para o Brasil, trabalhou muitos anos num navio de cozinheiro, criou esse conglomerado, essa planta maravilhosa aqui. Conta um pouquinho da PUR. É isso mesmo. Ele começou na garagem de casa, em 1968. Em 1968, a empresa começou trabalhando com o revestimento de correios transportadoras. Então o foco era borracha. Mas em 1973, ele trouxe da Europa a tecnologia de poliuretano. E aí a empresa começou com o nome de Revestoprene. Já em 1995, começou com a linha de produtos seriados em poliuretano. E aí sim veio o nome PUR, o PU. É uma referência ao poliuretano. E o R é a referência de Revestoprene. Fabiano, se a gente não mostra na televisão, o povo não sabe que é uma indústria nacional, está em contagem em Minas Gerais e que tem uma importância muito grande no mercado, sobretudo de mineração, da indústria. Não é isso, Fabiano? A geração de emprego. Quantos empregos gera aqui? E eu queria saber, a indústria é até então masculina, mas um percentual de mulheres. Você tem muitas mulheres trabalhando aqui. Hoje somos 203 funcionários diretos. Ainda tem uma equipe de apoio, uma equipe grande, cerca de 20 funcionários indiretos. Dentre homens e mulheres, hoje eu acho que essa divisão está quase que 50%. Meio a meio, homens e mulheres. E temos mulheres em posições de lideranças também, acho que isso é um diferencial. Temos gestoras mulheres, gestoras em consoladoria, recursos humanos. Então, isso é importante, essa miscigenação. Não há limite mais para as mulheres, elas estão ocupando todos os cargos, inclusive na indústria, que até então, entre aspas, era meio machista, né? Sim, sim. Temos mulheres no chão de fábrica, na segurança do trabalho, então temos mulheres em todos os setores da empresa. São vários produtos que são produzidos aqui nessa planta. Quantos são? Você tem ideia de quantos produtos? Temos um portfólio de aproximadamente 100 produtos diferentes. 100 produtos. E aquele que destaca, que é o carro-chefe? O carro-chefe da empresa ainda são lâminas aspadoras que fazem o trabalho de limpeza nas correias transportadoras. São peças ainda em poliuretano. Hoje, esse e as vedações laterais, que evitam o material fugitivo nas esteiras transportadoras. Hoje, esses são os carros-chefe. Nós vamos andando pela fábrica e o Animal vai junto com a gente para poder acompanhar de perto. Vamos falar para o povo de casa o que é a função desse robô na linha industrial, no dia a dia da vida de uma empresa como a POR. O robô faz as inspeções, então ele verifica a condição de motores, medição de gases, então ele diminui o risco da operação. Então ele garante a segurança, tanto de quem está no ambiente, de quanto quem estaria realizando essas inspeções em lugares de difíceis acessos. Ô Fabiano, você está do lado aí, olha só. Uma máquina extremamente tecnológica. Home GL250M. O que é isso aí, Fabiano? O que é esse troço aí, Fabiano? Pois eu tenho que perguntar para o meu entrevistado, né? Porque eu não entendo nada de máquina. Que máquina é essa? Esse é um centro de torneamento, então é uma máquina de dois eixos. A gente trabalha com peças cilíndricas. Hoje, todo o parque de máquinas CNC, máquinas de comandos numéricos, hoje na POR são da Home. Então a gente tem centros de torneamento, torno CNC e centros de usinagem para a conformação de peças metálicas. Ela produz a peça desde o início ou ela dá o acabamento? Desde o início. Ela faz 100% da peça, entrega a peça pronta. Agora, o que a gente observa, ô Glaston, que são equipamentos extremamente precisos, né? Para o dia a dia da operação de uma indústria, seja ela na mineração, seja em outros setores. Tudo é produzido aqui dentro? Tudo é produzido aqui dentro. Hoje, a POR, em 2015, ela começou a fabricar também equipamentos eletrônicos. Tudo 100% fabricado aqui. Então a conformação das peças é feita aqui, com precisão e confiabilidade muito ajustadas. 100% precisa. 100% precisa. E quais os tipos de equipamentos eletrônicos que ela produz? Essas placas para computador? O que é que ela produz? Não. Nós fazemos encoders para monitoramento de motores, para gerar alguns sinais, algum impulso para automação de equipamentos. Então, o que a gente faz é... Obrigado à automação da indústria? Obrigado à automação industrial. A gente vai ao cliente, entende as necessidades, projetamos aqui soluções de automação e desenvolvimento. Isso para a indústria de todos os tipos, siderúrgica, mineral, ferrovia, que é um setor que requer uma atenção. A linha marítima também vocês trabalham na área de navegação ou não? Trabalhamos na área portuária. Então, a área portuária ainda tem muitos equipamentos. Agora, a gente está andando na fábrica, é um movimento diferente de uma fábrica, vocês, pela nomenclatura PUR, é poliuretano. Poliuretano. Esse equipamento ali, aquele equipamento ali, aquilo se dá o quê? Esse é o carro-chefe, é uma lâmina raspadora, é uma lâmina raspadora... De uma esteira. De uma esteira transportadora. Traduzindo para o público de casa, isso aqui faz uma limpeza numa esteira que vai trazendo o minério, por exemplo. O minério, a soja, o açúcar... Olha a importância disso, Brasil, hein? Isso aqui vem ao encontro das necessidades do povo brasileiro no mundo agro também. Também. Que é fazer o balizamento do transporte, por exemplo, de soja, de açúcar, de qualquer tipo de grão. De qualquer tipo de grão. É produzido aqui. Tudo produzido aqui. Pela PUR. Pela PUR. Esse é um dos soluções. Esse material é o que é que você falou? Poliuretano. Se eu... Pergunta de leigo. Eu posso chamar mais de plástico? É um tipo de plástico. É um tipo de plástico. É um elastoma. Agora, quando se fala em tanques e reservatórios, fala um pouquinho disso aí. O que é isso? Vocês também produzem ou vocês fazem a limpeza? Como é que é? Em 2021, nós trouxemos parceiros de robótica e temos um robô também de inspeção e limpeza para tubulações e também para reservatórios. Reservatórios. Ó, o Anion está chamando a gente aqui, ó. Bora, vamos andando, vamos andando. Você vai ver agora um clipe especial dessa empresa. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, Gladys, é realmente o futuro de uma grande empresa, Fabiano. Ele está nos vigiando desde o começo, Fabiano. Pois é, ele está assim. De vez em quando, ele dá uma olhadinha para mim e eu falo, calma, calma. Tenha calma. Você de casa, veja agora um clipe da P.U.R. Nós temos que ter orgulho da indústria nacional de contagem para o Brasil até o Japão, que você fala, né, Fabiano? Vamos mostrar um clipe agora? Claro, vamos mostrar esse clipe para o Brasil e para o mundo, até para o Japão. Por que não? Põe na tela. Põe na tela. Põe na tela. E rodando aqui na P.U.R., a gente tem uma pessoa que não cansa nunca, que é o Animal, que é esse robô especialista em ajudar, em participar, em promover o Fabiano. Ele não cansa nunca. Está parecendo você, ué. Pois é, o Maraca, é verdade, mas eu tenho uma pergunta aqui para ele. Eu quero ver como que ele vai me responder. Ô, seu Animal, você é acusado no mundo todo de tirar emprego dos trabalhadores. O que você tem a me dizer em sua defesa? E quem vai responder agora é o Mário Augusto, que tem uma função de operacionalizar esse robô na indústria. É fake ou não que o robô tira? É fake, é fake. Por quê? O robô, ele está aqui para auxiliar o inspetor. Então, ele vai basicamente entrar em locais que podem oferecer perigos para as pessoas e ele vai estar juntamente com o operador, né? Que ele vai estar visualizando essas informações sem se expor ao risco. Você, lidando com essa área robótica, observa o seguinte. Ele aqui entra em locais que, às vezes, o ser humano não pode entrar. Ele auxilia em minúcias, em esforços repetitivos que prejudicam o ser humano e ele não. Então, tem tudo isso, não é verdade? Com certeza. Então, essa tecnologia, o principal foco, como falado anteriormente, é entrar em locais que podem oferecer risco às pessoas. E, consequentemente, né? Os inspetores vão poder fazer todas essas análises de uma sala de controle, justamente no local salubre, enquanto o robô pode entrar em locais de risco. Ô, Mário, e esse controle aí? Ele controla todinha, salvado? Tudo que ele está fazendo aqui é você que está dando o comando daí? Exatamente. Aqui, né? O robô, ele tem alguns modos de funcionamento, onde pode ser totalmente controlado, como também pode ser totalmente autônomo. Aqui, durante essa entrevista, né? Ele está no modo controlado, onde eu consigo controlar todos os movimentos, todos os eixos dele e também fazer a movimentação dele. Então, eu também consigo andar com o robô por aqui. Caso seja necessário, a gente consegue também colocar ele na posição agachada, caso ele precise fazer alguma inspeção em algum lugar com limitação de altura. Tem algum momento em que ele circula pela fábrica sozinho ou não? Ele sempre está ligado ao seu comando? Sim, ele foi projetado para ser autônomo. Autônomo. Então, ele tem missões que ele é capaz de fazer inspeções na fábrica de forma independente, que ciclicamente. Então, se eu estiver andando pela fábrica e encontrar com essa coisa andando na fábrica aqui, não precisa assustar não, que está normal? Não precisa assustar. Inclusive, o robô, ele não oferece risco às pessoas, porque ele tem sensores que detectando uma pessoa na frente dele, ele vai cessar o movimento. Ótimo. Se passar uma criança na frente, não tem perigo, ele não vai atropelar. Não tem perigo algum. Agora, ele faz um mapeamento geral da área, ele filma tudo, ele documenta tudo, ele registra tudo, não passa nada desapercebido do animal. Inclusive, ele está até com um crachá ali, né? Exatamente. O robô, ele é dotado de vários sensores, ele é o nosso funcionário também, porque ele é capaz de bater fotos, fazer inspeções térmicas, ele consegue mapear todo esse ambiente aqui de forma tridimensional. Então, ele vai criar uma nuvem de pontos 3D e além de fazer todas as inspeções com o algoritmo de inteligência artificial dele. Ou seja, a inteligência artificial aqui da POR é à disposição. Logo depois do intervalo, nós vamos falar com o Guilherme Rezende, que é especialista de pesquisa e desenvolvimento. Essa empresa tem muito mais para oferecer à indústria mundial. Que coisa impressionante. Você tem orgulho de trabalhar aqui? Tenho orgulho de trabalhar aqui. Está vendo, Fabiano? Tenho orgulho de trabalhar aqui. Pois é, Maraca, mas eu estou fazendo um julgamento aqui e ele conseguiu me convencer. Então, a minha decisão, a minha sentença será de absolvê-lo. Exatamente. Então, faz aí para a gente poder ir para o intervalo. Pede para ele dar uma agachada, assim como está reverenciando o nosso telespectador. E a gente vai para o intervalo e volta já. Vai lá com o Animale. Vai lá, agacha e agradeça a audiência. A gente volta já. Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Todo sonho é único, mas a realização de todos eles começa com uma decisão. Na Multimarcas Consórcios, você conquista a casa própria usando seu FGTS como parte do pagamento. Mas se o seu sonho é ter mais liberdade, escolha carros e motos sem limites de ano, marca ou modelo. Para o seu negócio, adquira caminhões ou máquinas pesadas e aumente sua produtividade. Sabe aquela viagem ou festa dos sonhos? Crie memórias inesquecíveis com um consórcio de serviços. Nós facilitamos o caminho para as suas conquistas. Por isso, estamos em todo o Brasil. Entre em contato com a Multimarcas no QR Code na tela ou acesse nosso site. Se preferir, liga para a gente. Nosso time está pronto para te atender. Multimarcas Consórcios, juntos construindo sua história. Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Alô, meu Brasil! Estamos de volta. Obrigado pela audiência no país e no mundo todo. A gente está de volta aqui na tela da banda. Agora falando com o Guilherme Rezende, que é especialista em pesquisa e desenvolvimento. A PUR é uma empresa nacionalmente, mas que trabalha também com produtos técnicos especializados no exterior. Me fala um pouquinho do seu envolvimento na empresa, dentro da área da robótica. Vamos já desmistificar essa questão de robô tira emprego do ser humano. É com você. Então, essa pergunta é muito feita, assim, para os nossos clientes, relacionados à utilização da tecnologia. Mas um importante passo a ser colocado é que, quando você tem uma tecnologia muito disruptiva, ela traz alguns receios, né? O que ela vai fazer com as pessoas que estão envolvidas no processo industrial. E a ideia da tecnologia é ela trabalhar auxiliando as pessoas nesse tipo de atividade. Então, a tecnologia vinda com as questões robóticas, ela tem mais a finalidade de aumentar a produtividade dessas pessoas, facilitando a utilização desse tipo de tecnologia no setor industrial, para minimizar, principalmente, os impactos dessas operações. Ou seja, Fabiano, quando a pessoa se envolve, se depara com o robô, ela fica amiga dele e não inimiga, Fabiano? Pois é, eu, inclusive, já absolvi da acusação que ele tinha de tomar emprego. Então, já absolvi, já. Agora, Guilherme, nós falando aqui com o seu colega, ele falou que, mais ou menos, o mix de produto aqui são 100 produtos. Qual que é o produto de destaque? Aquele que, realmente, é o mais importante, que lidera esse ranking? É, dentro do nosso portfólio principal, né, de utilização, a gente pode dizer que grande parte do nosso carro-chefe, tá, são as lâminas raspadoras, que o pessoal está manufaturando aqui, no caso, atrás da gente, né? Mas, dentro dessa utilização, a gente atende uma série de mercados. E aí, a POR, ela tem, dentro da parte de pesquisa e desenvolvimento, uma vertente muito crescente de desenvolvimento de novos recursos, né? Então, os clientes, às vezes, pedem uma solução direcionada. E aí, não é só a parte robótica, tá? A gente trabalha, também, com outros tipos de desenvolvimento para, por exemplo, amortecimento para telas de peneira, utilizando molas pneumáticas sensoriadas. Então, você trabalha com uma série de outras demandas que o mercado precisa. Se o empresário precisar de uma peça lá, de um equipamento, que, para fazer algo, ele vem aqui, procura vocês, vocês desenvolvem esse equipamento para ele? Nós vamos avaliar o que o cliente precisa, se isso está dentro das nossas expertise, para tentar trazer exatamente o que ele precisa nesse aspecto, né? Existe essa integração entre a empresa e o cliente. Existe aí o desenvolvimento de um produto personalizado para uma empresa? Vocês criaram isso para uma empresa específica? Toda a nossa parte de P&D, ela trabalha com entes personalizados. Então, por exemplo, a gente tem muito o viés de trazer a tecnologia para dentro da P.U.R., mas sempre visando o que atenderia aos nossos clientes da melhor forma possível. Isso é importante até para poder construir, junto ao cliente, uma boa interação do que realmente ele precisa. Ou seja, você produz, você acompanha, você dá manutenção, você revende ou vende outras peças que se desgastam. A gente está vendo uma série de maquinários que não é costumeiramente mostrado na televisão brasileira. Isso tudo é tecnologia brasileira, tecnologia de quais países? O que vocês trazem para cá? Na verdade, tem muita coisa que é feita no Brasil, né? Uma grande parte da parte robótica hoje, o Brasil ainda carece muito de desenvolvimento tecnológico. Então, muitas coisas relacionadas à parte robótica, elas não são nativas do Brasil. Então, a gente tem aí, como o próprio Enemann, ele é um equipamento produzido na Suíça. Nós temos outro tipo de equipamento para inspeções na parte interna de tubulações, que ele vem da República Tcheca. E também temos outros tipos de tecnologia robótica que estamos avaliando dentro do cenário nosso de investimentos e inovações dentro do Brasil. E o nosso intuito é, dentro dos próximos 10 anos, a gente está manufaturando nossas unidades robóticas baseadas em pontos específicos que os clientes precisam de demandas em cima disso. Bom, Guilherme, atualmente tem algum produto que vocês estão desenvolvendo aí que você possa mencionar? Ou vocês estão dando manutenção no que já tem? Ou vocês estão desenvolvendo algo mais inovador? Nós estamos trabalhando com alguns desenvolvimentos internos, só que esses desenvolvimentos ainda estão na fase de estudos, antes de ter uma parte prototipada para ser apresentada. Mas sim, a gente tem alguns desenvolvimentos que nós estamos trabalhando, dentro dessa parte robótica também, fora os desenvolvimentos na parte de eletrônica industrial. A POR já tem alguns anos que já vem trabalhando massivamente nisso para poder entregar principalmente esses produtos customizados aos nossos clientes. Eletrônica industrial. Algum equipamento desse aí? Placas? O que é? Varia muito. Por exemplo, lâminas raspadoras são um item de desgaste que você coloca dentro da área industrial. Como é que eu posso trabalhar para melhorar a visualização de como está o status do meu ativo dentro da área industrial? Então, foi proposto a utilização de sensores específicos dessas lâminas, não essas aqui no caso, mas uma específica, onde o cliente instala isso no seu equipamento raspador, onde é que ele consegue ver o tempo de vida útil do sistema. Propondo quando que ele vai sugerir a troca daquele ativo ou não. Programando a manutenção de forma correta. E existem outras gamas de produtos que a gente tem também nessa mesma linha. Bom, a POR está completando 30 anos e a gente vai rodar essa empresa, mas são das mãos dessas mulheres e desses homens que trabalham aqui o grande sucesso dessa empresa. Reparem no detalhe, na minúcia, de uma das funcionárias mais antigas aqui da empresa, foi a primeira, né? Nessa área foi uma das primeiras, não é isso? Foi uma das primeiras a serem contratadas. E ela vai tirando com detalhe, com carinho, com profissionalismo, com atenção. Esse é o nosso papel, valorizar a indústria brasileira. Rodando pela POR, a gente conhece maquinários nacionais e importados também. E voltou para bater um papo conosco sobre linha de produção, enfim, sobre diversos assuntos para a gente encerrar o programa, o Gladysson Ferreira. Fabiano, agora é a hora de dar aquela apertada final. Estava muito light, vamos apertar o nome aqui. Você consegue mensurar a produção da fábrica mensal? Sim, hoje, caseca, estamos aí fabricando em termos de lâminas, que é o principal produto ainda da POR, cerca de 500 lâminas por dia. 500 lâminas por dia é a produção. Funciona só dia útil? Só dia útil e com um turno de trabalho só. Um turno adicional a mais. Agora, o que é vendido? Porque a fábrica produz, ela tem que vender. Você tem uma equipe de venda ativa, que vai atrás do comprador, ou você é aquela venda passiva, que o comprador é que vem até vocês? Não, nós trabalhamos, temos um departamento comercial bem estruturado, temos a equipe de back-office, que recebe essas demandas quando ela vem direto do cliente, mas a maior parte das vendas é feita pela equipe de vendedores, que atua diretamente no cliente. A venda ativa, que vai buscar o cliente. Vai buscar o cliente e ainda tem a equipe de pós-vendas que faz o trabalho de assistência técnica, manutenção e todo o suporte junto ao cliente ali. Agora, dentro da área aí do planejamento da fábrica, você tem condição de me dizer se está pensando, primeiro, se está necessitando de ampliar a fábrica, ou todo esse galpão imenso aqui está sendo suficiente, tem projeto de expansão da fábrica, ou até abrir novas fábricas em outras regiões? Temos sim, Cazé. O nosso planejamento, o nosso plano estratégico, ele é dividido em ciclos, e a gente está trabalhando nesse treino, com investimento próximo de 20 milhões, para a expansão da unidade. A gente, nós registramos resultados expressivos de crescimento nos últimos três anos, isso em meio à pandemia, o crescimento foi acima dos 20% nos últimos três anos, e no ano passado de 52%. Isso está possibilitando a gente a pensar na ampliação. Então, o projeto da fábrica é crescer. É crescer. Muito bom. A gente está aqui numa empresa que faz um alinhamento, faz o balanceamento, faz o revestimento, a contenção, tecnologia de abrasão. É uma empresa que faz necessário no mercado nacional e mundial. É uma empresa de muito orgulho. De uma família, de um homem austríaco que veio para o Brasil. Agostinho não gostou muito dessa nomenclatura, se transformou no Gustavo. Isso mesmo. E que tem uma família que toca esse negócio. O Frank, que está, inclusive, viajando, e nos permitiu estar aqui hoje com a família. São quantas pessoas da família que tocam esse negócio? São três familiares que estão presentes. Quais são os nomes? Nathalie, Ricardo, Franklin, a Karen também, que é a esposa do Gustavo. Ela atua como consultora também. Dentro dessa família toda aqui, a gente quer, né, Fabiano, agradecer por uma indústria como essa. Abrir as portas. Você fala sempre, né, Fabiano? Nós não somos ninguém, se o quê? Não tiver o entrevistado e a empresa para a gente entrevistar. Não temos nada para mostrar, não vai acontecer. E mais uma vez, ô Maraca, nós estamos tendo a oportunidade de mostrar algo diferente e diferenciado para o Brasil e até para o mundo, porque estamos também no YouTube em tempo real. E a gente está em todas as plataformas e todos os sábados aqui na Tela da Band. Fabiano, nós estamos até no Japão, não é isso? No Japão, porque estamos em tempo real no YouTube também. Para não dizer, né, na Band, TV aberta, TV fechada, as TVs repetidoras da Band. Nós estamos no Brasil e no mundo, Maraca. O mundo é nosso, Fabiano Caseca! Não, Maraca! O mundo é dos negócios! Vem! É! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.